VOCÊ E É eruuuulm Rogaальную tout-tout Vai tomar no que? 15.000$ a petrechos Pra que, qualidade de canal? Qualidade de canal? Agora eu, eu, eu... Estou querendo tomar no c... Por que vc tá puto assim? Não é, porque vc ia pro meu rolê Ah, não cook стр decora Vou rolar nessa merda de rolê agora 10 horas de memória canon titando 6 mil dólares. Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Uma hora na balada, dá limpar nessa uma balada. Come ela é isso. Quem? Ela é isso. Quem? Quem é? Uma fome do cara? Me deu tempo de comer a cu numa refeição. Ih, e ai Pessoa, tudo bem? So, se não merece comer, o seu desgraçado. Você merece dar um cu a pouco de pão. Você sabe luta? Você sabe? É o petrecho! Queijo! Queijo! Vai passar fome! Você parece o meu coque, o seu arrombado! Agora é o seguinte, né? Você vai embarcar a gente tudo pra você! Olha, emprestando coisa! Você é um coisa! Bosta do bostado! Um bosta no... Não lava uma mão! Seu bosta, seu arrombado! Você é bom pra comer, né? Pra ajudar a não mexer uma... Uma... Tá mais calmo? Não!